Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Que Deus abençoe e proteja a vida de cada um, tá pessoal? Livrando de todo o mal, né? De todo o perigo, em meio a esse caos que estamos... Vamos se apegar mais com Deus, né? Porque a coisa não tá boa. Gente, hoje eu vou fazer esse replante, eu ganhei essa oncídio catatante da minha mãe, gente. Presta atenção, que espetáculo. A minha, com essa mudança do orquidário, gente. Vocês acreditam que a minha morreu? E a minha mãezinha me deu essa aqui, gente. Olha que coisa mais linda, ela tá. Essa haste pra abrir e essa bifurcação aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Essa bifurcação. Gente, lembrando que no meu cultivo, no meu cultivo, gente, eu costumo plantar sempre azoncídio em substrato grosso. Por quê, gente? Orquídeas e raízes finas ou plantamos em tronquinhos, né? Ou no substrato bem grosso. Como a minha chocolate está no vaso de barro, eu preparei este vaso de barro pra ela, pra ela fazer parzinho lá com a chocolate, né? Porque elas são muito lindas, gente. Gente, azoncídios são, assim, a coisa mais linda do mundo. E assim, gente, ó, de acordo com a claridade que ela toma, ou menos ou mais, ela dá mudanças na folha. Ó, essa pigmentação aqui, gente, é natural dela, tá? Por quê? Muita luminosidade acontece isso. Ela desenvolve essa pigmentação por excesso de luz solar, né? Mas ela precisa de um sol filtrado pra florescer, gente. Senão ela não floresce. Vamos lá começar esse replante, gente? Vamos ver como essa menina vai ficar nesse vaso de barro, que eu acredito que vai ficar um espetáculo. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, gente. Presta atenção, que coisa mais linda. Eu já preparei o substrato que eu uso, né? Que é carvão. Carvão triturado, tá mostrando pra vocês. Carvão, saco de telha, tem também argila expandida, sem isopor, tá? Tem um pouquinho de espagno triturado aqui no meio, que eu coloquei, pra dar um pouquinho de umidade pra essa planta, né? Tá, gente? Então, nós já vamos começar a fazer esse replante aqui, tá bom, pessoal? Bora lá replantar essa menina linda, porque ela tá um espetáculo de linda, gente. Ela é muito linda mesmo. A coloração dela é uma coloração, assim, incrível. E olha esses bubos, gente. Que bubo mais gordinho. Eu e a minha mãe, nós estamos encantadas com os bubos dessa planta, gente. Os bubos dessa planta tá demais. Demais a conta, olha. Que coisa mais linda, gente. Eu vou estar encaixando ela direitinho aqui, tá? Já vou estar mostrando pra vocês como que tá ficando esse replante, tá? Eu vou tutorar essas hastes aqui, gente, nos penduradores, tá? Que eu acredito que é melhor. Melhor pra ela, né? Vou estar tuturando aqui. Elas vêm uns tutores bem grandes, né? Bem exagerados, ó. Tá? Eu vou estar tuturando aqui. Já vou estar mostrando pra vocês como que ficou esse replante, tá? Eu ainda vou estar colocando, gente, um pouquinho, um pouquinho de esfagno aqui no cantinho. Pra mim tá colocando o adubo de liberação lenta, tá? Deixa eu pegar aqui o esfagno. Ó, eu vou estar colocando aqui na lateral, certo? E vou colocar esse adubo que eu uso aqui, pessoal. Que é o adubo de liberação lenta de farelo, tá? Eu tô tendo muitos resultados com esse adubo. Certo, pessoal? Deixa eu terminar de tutorar aqui essas hastes. Eu já mostro pra vocês, tá? Prontinho, pessoal. Terminei o replante. Olha aqui, gente, que coisa mais linda isso. Presta atenção, que coisa mais linda. Olha, gente. Ficou, assim, divino nesse vaso, gente. Olha que coisa mais linda. Presta atenção nisso, gente. Que espetáculo. Gente, essa catatante, ela é linda demais, gente. Olha, é linda demais, demais, demais. E ela, quando ela começa a encher o vaso, ela enche muito rápido, né? Mas tá bom, pessoal. Eu só vim mesmo mostrar mais um dos meus presentes, né? Minha mãe tá mimando pra caramba, né? Tá, pessoal? Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada a todos pela presença, pelo joinha, tá? Quem tá chegando ainda que não é inscrito, se inscreva. Fique com nós. Acompanhe nosso trabalho, tá? E fiquem todos com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.